O Tabagismo é um dos principais fatores de risco para as doenças não transmissíveis. E, muitas das vezes, o início é muito precoce nessa faixa etária que vai a partir dos 13 anos. Então, daí a importância deste inquérito. Apoiamos o país na elaboração de um estudo sobre o impacto do aumento das taxas sobre o tabaco, novas formas de comunicação, principalmente na fase juvenil das ações de promoção da prevenção do uso do tabaco. A nível da região sanitária, a gente tem uma pequena diminuição, que a gente fica contente. No nível da instituição, da saúde em si, a gente tem uma prevalência de fumadores muito baixa, um a dois por cento. Mas o que é que a gente leva para a comunidade é o seguinte, sensibilizar outras instituições para seguir mesmo o caminho. O Tabagismo é um problema contra o câncer. Quando a gente conversa, a gente começa a evitar o câncer. Assim, já estava.